E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, somos do canal Família Dela Torre, somos de Presidente Prudente São Paulo, estamos em Portugal um ano, 12 meses, vai fazer agora dois anos que a gente tá aqui, dia 7 de fevereiro Dia 6, dia 7, dia 7 faz dois anos que tá aqui em Portugal E hoje é um papo muito importante, vou mostrar um pouco a aldeia aqui pra vocês E a gente vai bater um papo aí, o que os brasileiros mais odeiam e criticam em Portugal, beleza? Bom rapaziada, um papo legal, vou mostrando aqui pra vocês e conversando Eu acho que é um dos pontos que você vê mais crítica em Portugal, é sobre arrendamento E agora eu vou ali, pra quem não sabe eu pago 450, olha aí É o que os brasileiros ficam mais com dó, é disso aqui, ó Pagar pra morar, né? É muito, olha, vem aqui Então é, é o que mais dói, né? No bolso, eu acho que todo mundo, como aqui, como no mundo inteiro Quem paga arrendamento dói, ainda mais quem paga um caro Eu pago 450, minha casa é 3 quartos, duas casas de banho Sala e cozinha e uma área de churrasqueira Quem não viu, tem um vídeo aqui no canal Vocês depois vêem aí a casinha que eu moro aqui E nisso, eu moro há 5 minutos, 5 minutos? 5 minutos de 3 praias Olha a obra aí, galera Moro no Algarve Numa aldeia chamada Buden City Aldeia City Aqui tem faixa de umas 2 mil pessoas Mas tem mercado, pizzaria, cafés Poço de saúde, freguesia Vem cá, Davi Então eu acho que é Que a galera mais odeia, né? Odeia sim, né? Que a galera mais critica E eu tenho razão Não em questão de criticar Mas em argumentar Que tem arrendamentos que é caro, né? Mas a gente tem que pagar, né? Se você tá saindo do Brasil Você já tá saindo ciente Que você tem que pagar um arrendamento A não ser que você é rico E tá vindo comprar uma casa A Joaninha, Davi Vem cá Aqui a Joaninha Sem correr A Joaninha Vai, Joaninha Demorou aqui, galera Pagar 250 euros nessa casa aqui Mas só tinha essa janela, tá vendo? E como os meninos são um pouco alérgicos Até eu sou um pouco alérgico A gente sofreu muito, né? Mas eu pagava 250 É dois quartos Sala e cozinha E hoje mora só um rapaz aí E eu vou pagar o meu arrendamento aqui Hoje é dia 2 Eu pago dia 5 Mas eu gosto de pagar antes Ali, rapaziada A casinha Abandonadinha Tá vendo? Abandonada essa casa, né, Davi? Vamos lá ver Uma casinha bem no meio aqui, galera Meio abandonada, né Vamos entrar ali pra ver Tem vandalismo aqui também, viu, galera Aí, ó Vidro quebrado Olha o vidro Da mão, olha o vidro Aí, ó Olha aí Destruída Agora não sei se é da prefeitura Isso aqui Ali é a escola E aqui tem um campo de golfe, galera Tá vendo lá? Ali é um campo de golfe Você paga uma mensalidade ali Montar aqueles carros ali Eles te fornecem o carrinho Tudo Né? Você tem esses equipamentos Você pode jogar um golfe Tranquilo ali Bora, Davi Vem Ali era onde o Pedro brincava Quando chegou aqui Tinha uma cabaninha ali É isso aí, rapaziada Eu acho que O que mais dói hoje Acho que todo mundo Que emigra é o arrendamento, né Como aqui Como em qualquer lugar, né Andei conversando com a galera Que tá fora também Daqui de Portugal Mora por perto aqui Bélgica, França É a mesma reclamação Os arrendamentos são caros Os arrendamentos são caros Aqui é os lixos, galera Os lixos Resíduos Né, Davi? Vamos dar uma volta no bairro Vem Vamos subir É ali, ó Vamos lá ver o cão Vem Bora Por aqui, ó Olha aí, galera Um todo É um todo É um todo Vem Então vem Bora Então, galera É Igual eu tava falando Acho que o que mais dói É o arrendamento, né O arrendamento, sim Ele é caro Né, em qualquer lugar Né, em qualquer lugar Mas é assim que tem que ser, né Quem tem em casa Não vai alugar barato Enquanto você aluga barato É igual falei Ali tem uma mina, tá vendo A mina não, tipo uma fonte É, não pode subir não Se não cai Ah, tá desligado Tá desligado Senta aí Conversa um pouco com a galera Conversa com a galera aí Galera Eu quero beber água É, quero beber água Da fonte Senta aí Eu já bebi água Da Rote É, da Rote Sim Ah, tá se olhando Esse bavo Muito bravo, né, Davi Então rapaziada Hoje é um vídeo legalzinho Vou mostrar aqui um pouco da aldeia pra vocês Eu tava almoçando ali Fui ali Paguei meu arrendamento R$450 Pra você que não sabe onde eu moro Moro no Algarve Numa aldeia chamada Buden City Tá, próximo de Lagos Pra R$450 Em volta de um monte de praia legal aqui No verão sempre tô almoçando aí pra galera E feliz demais aqui Minha aldeia aqui Eu acho que ela tem umas duas mil pessoas Por aí Uns mil e oitocentos Quase beirando duas mil Mas tem mercado Tem tudo que eu quero aqui A única coisa que eu tenho aqui É um hospital 24 horas Mas tem meu trabalho Pra quem trabalha em obra, cara Aqui A maioria dos caras pega Na aldeia Então aqui tem uns caras que E trabalha na obra Os caras passam bem na rodovia aqui E pegam os meninos pra trabalhar Então, cara Você tem várias opções de trabalho também Aqui onde eu vivo aqui Mas o que dói é casa, né, galera O título é esse É o que mais dói no brasileiro É a casa E casa cara, né Eu, graças a Deus Quando eu cheguei Paguei R$450 Numa casa que meu ex-padraço Deixou pra nós Pagava repartido, né Eu e o meu tio Depois eu fui pra Sagres, cara Cara, eu morava atrás De uma praia Uma praia linda Uma linda mesmo Chama Praia da Beliche Depois vocês veem aí Se eu não me engano É Praia da Beliche Então, tipo assim Eu morava perto da praia Pagava R$550 Mas era incluso água Luz, gás E internet Então tava saindo pra mim R$450 R$470 Por aí Até menos Então, tipo assim Compensava muito Mas eu tinha arrumado Serviço aqui E a Laysa morava aqui A Laysa arrumou Serviço aqui também Que é em Budens Aí viemos pra cá Então eu Paguei R$450 Na primeira Mas foi repartido Foi R$200 e pouquinho Pra cada um Depois fui pra de R$550 Depois voltei pra Budens Por questão do serviço Porque todo dia Eu saia de lá de Sagres Pra vir trabalhar aqui Eu gastava um pouco De gasolina Vim pra cá Arrumei uma casa Aqui próximo Do meu trabalho Arrumei uma casa De R$500 Depois Que era a casa De um cara Bem aqui Que eu vou passar E vou mostrar pra vocês E depois eu Consegui uma casa De R$250 Bem pequenininha Legal Aqui também em Budens Depois dessa pequenininha Eu fui pra essa Que é de R$450 Mas aqui é R$450 Mas eu pago água e luz Eu pago na faixa Dos R$480 Já cheguei a pagar R$500 Também por mês Que às vezes A luz dá uma aumentadinha Mas não pago mais de R$500 Aqui Mas pô Eu tô próximo do meu serviço Não gasto com gasolina Mas não gasto com gasolina Eu tenho escola Pros meus filhos Aqui ó O Davi Agora precisou de ir pra escolinha Saiu da creche Meu Uma semana eu consegui vaga O Pedro Transfer Ó O Pedro conseguiu vaga Muito fácil aqui Tipo O negócio de ir lá Assinar os papel No outro dia Já tá estudando E quando não tem aqui Joga pra Sagres Joga pra Vila do Bispo E eles dão carrinha de graça Quer morar Um pouco afastado do centro Quer morar perto do shopping Quer morar Coisas que no Brasil Não acontecia Então Quando vem Vem com o pé no chão Não vem exigindo muito Que você acaba pulando De gai em gai Aí você fica ali Fica aqui As crianças não se adaptam Aí fica pulando De apartamento a apartamento Daqui a pouco Daqui a pouco você tá num prédio Quer pular pro outro Porque é próximo Não sei da onde Quando vai ver Você tá aí Desanimado Porque tipo Já mudou em 10 casas 15 casas Porque fica pulando De galho em galho Entra Chega Paga 500 Paga 500 Fazer o que é a realidade Você tá vindo Ciente que você vai encontrar Arrendamento Como barato Como caro Mas você entrou aqui dentro Já era Chegou aqui Entrou na casa Depois vocês começarem A pegar amizade Vocês vão ter contato Aí vocês acabam Conseguindo casa Mais barata Foi o que aconteceu Com nós Então é assim Que tem que ser A dor do imigrante É maior É arrendamento Mas essa é a realidade É chegar E não escolher muito Pessoa que escolhe muito Acaba ficando frustrada Eu vejo vários Né E eu fico Porque muita gente Quer ter essa oportunidade Né Eu vi família Indo embora Cara Deixando serviço Deixando casa Entendeu Então tipo assim E eu fico vendo a galera Tudo querendo vir Querendo ter uma oportunidade E tipo Cara Não dá valor Então tipo assim O frustrado Ele sempre vai reclamar Do lugar que ele tava Tá Mas se você for parar Pra pensar E ver a experiência Daquele pessoal Que é frustrado Cara Ou a pessoa Não gosta de trabalhar Porque quando a pessoa Ela começa a reclamar Do lugar Alguma coisa Tá acontecendo Ou ela não gosta Mesmo Do lugar Ela não quer trabalhar Ela começa a colocar Você pode ver Que ela começa a colocar Um monte de obstáculo Ela começa a colocar Aí é ruim Não compensa Vai se arrepender Eu vivi aí Mas tipo assim Ô Davi Vem aqui Vai Então tipo assim Cada um tem sua experiência Eu sempre falo aqui Cada um tem sua experiência Eu não vou aqui Falar pra vocês Que vocês não podem Vim pra uma aldeia Eu não vou falar pra vocês Que vocês não podem Pra cidade grande O que eu falo pra vocês Que cidade grande Você vai ter um pouco De De mais estresse Né Se você tá procurando A qualidade de vida Não adianta você morar Do lado do mercado Que é barato Você vai viver no mercado Você não vai Você vai viver dentro do shopping Você não vai Entendeu Então as coisas que tipo Escolher menos E aceitar o que tem Tá Você tá vindo pra um país Que aqui não é O seu país Querendo ou não Você é um intruso aqui Que ninguém te chamou A gente tem Eu tô aqui Ninguém me chamou pra vir aqui Nenhum português Falou Vem pra cá Diego Então tipo assim Eu sou um intruso Você tem que colocar isso Na sua cabeça Mesmo que você paga Ah mano Contribuo Eu contribuo Eu contribuo com o país E blá 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 Pode Você pode comprar uma casa aqui Irmão Você vai ser um intruso Do mesmo jeito Tá Não adianta Tá Me desculpa falar o jeito Mas eu sou realista Eu não tô aqui pra ficar Eu tô aqui Moro aqui Tô sendo bem tratado aqui Mas não é meu país Tá É isso que a galera Tem que entender Você vem pra cá Compre o seu objetivo Quer viver aqui Compre a sua casa E vive aqui quietinho Fica questionando Galera que tá questionando Até política aí Então tipo assim Você vê umas paradas Que meu Tem hora que eu fico Vê lá Se os venezuelanos E os bolivianos Vai lá questionar Nosso país lá Os caras entram lá E aceita o Brasil E pronto Acabou Agora nós brasileiros Querem chegar no país Dos outros Querem questionar salário Querem questionar arrendamento Já vi gente Arrumei serviço pra pessoa Que a pessoa fala assim Ah mas quantas horas Eu vou trabalhar Ah mas quantas Que eu vou receber Ah eu já nem falo mais nada Eu já fico estressado Já a pessoa Acaba de chegar Que é salário alto Que é Você entendeu Então é a realidade galera Você vem ciente Que vai ser isso E pronto acabou E vem viver E não escuta ninguém Vem cá Viva o que você tem que viver Cria seus filhos aqui Se você quer criar seus filhos Até fazer faculdade Formar eles aqui Vive Não fica questionando Vai trabalhar quietinho Cara eu trabalho quietinho Volto pra minha casa Eu não vejo um português Me maltratar aqui Tá Agora a galera Que começa a questionar 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 Acaba arrumando Então a galera Quer questionar muito O país dos outros E isso aí é um intruso E pronto acabou Você vem aqui Trabalha Você quer estudar Estuda Tranquilo Não fica questionando A galera chega aqui Quer rendamento barato Quer ter casa de graça Tão vendo gente aí Atrás de casa de graça Pelo amor de Deus Entendeu Se conseguir uma casa de graça Beleza Mas não tô vendo Em português conseguir Não é brasileiro Já que é passaporte Vinho O vinho É tudo que é tudo Que é tudo Nunca vi Davi Daí não vai A galera Quer passaporte Vinho A galera Quer viajar A todo lugar Tem que ter calma Tem que chegar Pé no chão E aceitar E pronto acabou Ó O carro vai te levar Embora Então A maior dor Dos brasileiros A maior dor Do imigrante Não como só o brasileiro Que outros também Reclamam aí Outras pessoas De outros países Que vem migrar Pra cá Arrendamento Mas infelizmente Você tem que aceitar Então venha ciente Eu sempre preparo Falo pra galera Vem ciente Tá Pode arrumar barato Como pode arrumar caro Aí vai de cada um Galera Tá Mas é um país Muito bom pra viver Eu não tenho Eu não tenho Que reclamar Desse país aqui Se um dia Eu voltar pro meu Brasil Eu não tenho Que reclamar daqui Tá Então é isso aí Vou mostrar um pouco O bairro aqui Pra vocês Beleza Tamo junto Então adoro galera Mostrar aqui Aqui vou mostrar Vou mostrar a casa Que namorava Vou mostrar a casa Pra vocês ali Que namorava galera Então olha Isso que eu falo Pra vocês O que eu gosto A tranquilidade Olha meu filho Não tem carro Entendeu Correndo pra lá E pra cá Ele pode andar Aqui tranquilo Eu não tenho Preocupação Então as coisas Que a qualidade De vida Ela é boa Em vários lugares Às vezes você vem Pra um país Quer morar Num lugar grande E acaba ficando Incomodado Seu filho Não consegue viver Começa a viver Aquela vida Trancada Dentro do apartamento E você é cismado Que você não pode Gosta de deixar ele sair Porque tem medo Na cidade grande Entendeu Então é um dos questionamentos É um dos questionamentos Que eu falo Se tem vontade De morar no aldeia Luta Rala galera E a ponta acabou A galera tem que buscar Qualidade de vida Não dinheiro Muita gente Vem pra cá Focado no dinheiro Acaba não ficando Acaba não ficando Vem muita gente Focada em dinheirinho Antes de ter calma Tem uma qualidade de vida Não Já vi gente chegando aqui Nem qualidade de vida Teve aqui O sal do Brasil Sem qualidade de vida Chegou aqui também Não teve qualidade de vida Nenhuma Então Pé no chão Fica escolhendo muito E é isso aí Vou mostrar a casinha Pra vocês aqui É aquela lá galera Ó Aquela janela lá Uma das casas Que eu morei ali Já também Tá vendo Né Davi E é isso aí rapaziada Sem mais Sem menos Céu 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 Agora o foco É tentar comprar uma casa Né Acho que o foco A pessoa compra uma casa Aqui Financia Né Pode ser 30 anos Muitos anos Mas quem tira fruto É as crianças Né E o estudo Né O estudo é bom Então tem que reclamar E tem coisinha feia também Galera Abandonadinho Agora eu tive vários motivos De ir embora de Portugal A pessoa se eu fosse um cara Desumilde Igual Vejo muita gente Pisando nas nuvens Não quer morar num lugar assim Porque é calmo Ah não tem nada Ai Não tem isso Não tem aquilo Então nem vem Já falo logo Nem vem reclamar aqui Fica no Brasil E sabe o que você faz Antes de você mudar Para Portugal Para reclamar Muda aí Para São Paulo Vai morar lá no centro de São Paulo Para você ver Se você consegue me ver Então essa é a aldeia aí Galera Estou chegando aqui Fui lá Paguei meu arrendamento R$450 Amanhã eu pago A Luísa Vai dar uns R$480 Por aí Uns R$490 Aí eu pago E é isso aí rapaziada Sem mais Sem menos O que Os caras estão Numa obra ali Que eu fico É que os caras Reclamam Por quê? Porque dói Dar o dinheiro Do arrendamento Eu sei que dói Eu fui dar ali Também doeu Agora fica Achando que Que a pessoa Dona da casa Fala assim Ah fi Não dá não Não dá não Não precisa dar Não precisa dar O dinheiro do arrendamento Não Guarda Demanda para o Brasil As pessoas vivem Uma imaginação louca Então é isso aí rapaziada Essa é a aldeia Casa que eu falei Que estava abandonada Galera Aí ó Essa casa já foi vendida Se eu não me engano Foi R$60 Ou R$80 mil Essa casa aqui Tá vendo? E é uma aldeia tranquila Lá para baixo Lá tem restaurante Lá para baixo Aqui não está Aquele carro branco ali Tem um bar Ali para baixo Eu desço ali Tem um mercado Para o outro lado Tem casa Olha Felizaça aqui Tem que reclamar não Lá para cima Tem tipo um sítio Essas casas aqui Tudo alugada Tá? Essa casa de baixo aqui Se eu não me engano Eu já fui ver ela uma vez Era na faixa Nos R$450 Você entendeu? O Algarve Tem algumas casas baratas Galera Mas é questão Que você tem que estar Dentro da aldeia Você tem que estar Dentro da cidade Para começar a pesquisar Então às vezes Você vai chegar Vai pagar um pouco caro Né? Mas É No decorrer do dia a dia Você vai conseguindo Uma barata Aquela casa ali Abandonada também Abandonada Eu falo assim A galera Não mora ninguém Então é Várias coisas Que a galera Reclama Mas é para Tu mutuar Para desanimar Quem está chegando Mas não é galera A realidade é essa Você vem ciente Você não é besta Você está fazendo Seu planejamento Você não é besta Eu conheço pessoas Também que imaginam Uma coisa E chega E o que é outra Você emociona muito E o tal do emocionar A pessoa chegar emocionada Muita gente quebra a cara Bom rapaziada Vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não se sintam ofendidos Com alguma coisa que eu falei Eu só apenas falo o que eu penso Eu não posso vir aqui E ficar falando tão Não sei falar bonito Mas eu falo o que eu penso Em questão do intruso Em questão de intruso Eu falo que você vem Sem ser chamado Não que Você sabe que não foi chamado Então Tipo não leva a mal Ah o Diego está falando Não Intruso é uma questão Que você está entrando no país Você é imigrante E pronto Acabou Paga as suas coisas certinho Cara Constrói sua família aqui Faça o que você tem que fazer Com o pé no chão Sem ficar questionando Ficar quietinho Para vocês não ficarem frustrados Não fica caçando picuinha Não fica caçando intriguinha Com o português Pézinho no chão Tranquilo Vai trabalhar Cuida dos seus filhos Que vocês vão ser bem tratados aqui Como a minha família É muito bem tratada aqui em Portugal Beleza? Tamo junto e misturado E é assim que é Se inscreva nesse canal Deixa seu like Dá uma força para nós Hoje eu estou sozinho A Laysa não está aqui A Laysa trabalha à noite Eu fico com as crianças Depois que eu saio do meu serviço E é assim que é galera Vida Vida que segue E é isso aí Tamo junto Se inscreva no canal Deixa seu like Comente Deixa sua opinião aqui Deixa sua história aqui Que eu sempre estou vendo Várias histórias top aqui da galera Beleza? Tamo junto e vamos que vamos Tchau